Decepcionado. Veja o que Martelotti achou do empate com Tocantinópolis. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. O Santa Cruz decepcionou os mais de 40 mil torcedores que foram ao Arruda para apoiar a equipe diante do Tocantinópolis. Por mais que tenha criado várias oportunidades para marcar, o time não conseguiu sair de campo com a vantagem para o duelo de volta. O treinador lamentou as chances desperdiçadas, destacou que o empate não era o resultado desejado, mas alertou para a indefinição da vaga. Não foi o que a gente desejava, não foi para isso que preparamos a equipe hoje. Tentamos ao máximo, mas definimos de maneira errada, principalmente na tomada de decisão. Tivemos a expulsão no final, do Daniel Pereira, que é um desfalque sério, mas mesmo assim continuamos atacando e nos expomos mais. Dificilmente essa disputa seria decidida hoje e a classificação segue em aberto, destacou o técnico Marcelo Martellotti. As principais oportunidades de gols foram criadas durante o segundo tempo. O Santa Cruz teve pelo menos quatro grandes chances, duas delas com o atacante Mateuzinho, que finalizou para fora. No entanto, mesmo o volume grande de jogo, o Santa Cruz não conseguiu fazer com que o goleiro do Tocantinópolis trabalhasse. Esse foi mais um ponto de lamentação do técnico Martellotti. Ele acredita que a vitória poderia ter sido conquistada no Arruda. Foi um jogo onde a gente começou muito bem, tendo que criar oportunidades para envolver o adversário. Depois o adversário encaixou a marcação, mas ainda assim no primeiro tempo tivemos mais a bola. As oportunidades mais claras que tivemos foi durante o segundo tempo e demos poucas chances ao adversário. Tivemos as melhores chances, mas não concluímos e finalizamos bem, não fizemos nem com que o goleiro trabalhasse, analisou Martellotti. Então, você concorda com Martellotti? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.